Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, telespectador acompanha essas imagens flagradas pelo nosso motolink, um jovem carinhosamente conhecido como Aranha. É o nosso motolink em função de ver o risco que o jovem está correndo em nossas ruas de Nova Friburgo, traz essas imagens a fim de chamar a atenção das autoridades e também pedir aos familiares no sentido de ver uma situação de proteger esse jovem que infelizmente a gente sabe que ele tem problemas mentais embora ele seja querido por todos. A gente não tem notícias desse jovem ter agredido alguém, pelo contrário, há anos e anos a gente sabe que ele é um andarilho, ele gosta de andar, caminhar, depois volta para casa, mas a nossa preocupação é a integridade física dele. Raul Maxuiano. Sim, Marconi, por isso essas imagens foram feitas. É claro que muitos motoristas já conhecem a situação desse morador de Duas Pedras, conhecido como Aranha, mas pessoas de outros municípios, de outros estados, até pessoas que prestam serviço aqui na cidade de Nova Friburgo ou estão passando por Nova Friburgo, são surpreendidas pelas atitudes desse jovem, que ele atravessa a rua sem o menor cuidado por ser uma pessoa especial e isso pode causar danos físicos a esse jovem, levá-lo até a morte e também criar uma situação envolvendo prestadores de serviço, pessoas de outras cidades, de outros bairros que não conhecem a realidade desse jovem que vive em Duas Pedras. É uma pessoa conhecida, é uma pessoa portadora de problemas, é uma pessoa especial, mas é necessário que o poder público, assim como a sua família também, seus familiares, busquem uma forma de mudar essa situação do mesmo que fica, caminhando já há alguns anos em diferentes pontos da cidade e causa muito medo e muita surpresa aos motoristas. São vários os momentos onde os motoristas têm que frear de uma forma brusca e a situação envolve também aquelas mulheres que dirigem, que estão em período de gestação, enfim, é uma situação bastante delicada, é uma pessoa do bem, é uma pessoa especial, mas precisa aí da atenção de todos nós que não temos problemas, psicologicamente falando, para que a situação dele seja mudada e ele fique em um ambiente seguro. Nosso telefone 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, O portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Friburgo.